Os elefantes são criaturas extremamente inteligentes e estabelecem vínculos profundos com suas famílias. Nas manadas, mães, avós e tias colaboram para cuidar dos mais jovens. Além disso, há indícios claros de que essas famílias vivem o luto quando um bebê elefante morre, inclusive quando nasce morto. A comovente dor que uma mãe elefante vivencia ao perder um filhote é algo que toca profundamente nossos corações. Quando uma tragédia como essa acontece, suas famílias e irmãs se unem em um gesto comovente de apoio à mãe enlutada. Eles envolvem suas trombas em torno dela, como se estivessem buscando confortá-la. Às vezes, a mãe e suas irmãs até se afastam do grupo por um período, até que a mãe esteja pronta para se reintegrar à unidade familiar. Esse comportamento evidencia a intensidade das emoções e dos vínculos sociais entre essas magníficas criaturas. A ironia está no fato de que, apesar de sua grandiosidade, esses animais são caçados devido às suas presas. Contudo, por conta dessa ameaça, existem parques onde esses majestosos animais podem vagar livremente, enquanto recebem proteção através de cercas e áreas de segurança. Um exemplo notável desses refúgios de conservação é o Parque Nacional dos Elefantes de Ado, localizado na África do Sul. Nessas áreas protegidas, os grandiosos animais selvagens têm a chance de viver em ambientes que imitam ao máximo seu habitat natural. Paralelamente, equipes dedicadas de profissionais monitoram e protegem essas criaturas majestosas. As cercas desempenham um papel crucial, servindo como barreiras protetoras contra caçadores inescrupulosos. Além disso, as características naturais desses ambientes fornecem aos guardas a capacidade de intervenção rápida quando um elefante está em perigo. Isso permite que os visitantes desfrutem da visão desses animais a partir de seus veículos em segurança, sem causar perturbações. Contudo, há situações em que os guardas precisam intervir, mesmo sem as barreiras de segurança, o que pode se tornar uma tarefa desafiadora. Num incidente dramático, um elefantinho com apenas alguns dias de vida acabou caindo acidentalmente em um buraco profundo cheio de água. Mesmo sendo pequeno, ele tinha um peso considerável e não conseguia sair sozinho. Foi então que os elefantes adultos demonstraram uma união incrível e se lançaram em uma missão de resgate para salvar o membro mais jovem da manada. É inspirador ver a inteligência desses gigantes em ação. Eles adotaram uma estratégia engenhosa. Começaram a borrifar água nas bordas do buraco para amolecer o solo e, em seguida, bateram vigorosamente com suas patas nas margens. O plano era enfraquecer a estrutura do buraco e criar uma saída para o bebê elefante. Contudo, apesar de seus esforços, a represa permanecia inabalável e o progresso era mínimo. As pessoas sabiam que precisavam intervir, mas resgatar o bebê elefante com a manada por perto não se mostrava uma tarefa fácil. Quando a ameaça se aproximava, os elefantes adultos da manada agiam por instinto, cercando os filhotes mais novos para protegê-los de todos os lados. Diante desse desafio, os responsáveis pelo Parque Nacional tomaram a decisão de usar uma escavadeira para tentar criar um caminho para o bebê elefante. Basicamente, eles seguiram o mesmo plano que os elefantes adultos haviam tentado antes. Na teoria, era uma boa ideia que deveria funcionar. Por isso, eles mobilizaram a imponente máquina e a posicionaram perto da beira do buraco. Contudo, quando os elefantes notaram a imensa escavadeira se aproximando, o nervosismo tomou conta do grupo. Estes elefantes estavam dispostos a arriscar suas próprias vidas para proteger seus filhotes a todo custo. Embora a escavadeira pudesse parecer assustadora para os animais, o instinto de proteger seus preciosos bebês superava qualquer medo. À medida que o veículo se aproximava, um dos elefantes cercou o bebê e o conduziu ainda mais para dentro da água. A profundidade da água já era considerável naquele local, tornando a situação ainda mais perigosa para o filhote. Dado seu estado de exaustão e a tenra idade, ele não seria capaz de nadar por muito mais tempo. Nessa situação, os guardas rapidamente abandonaram essa abordagem inicial e desenvolveram um plano alternativo. Usando seus veículos, os guardas conseguiram afastar os elefantes adultos. Essa não era uma tarefa fácil, pois os animais estavam dispostos a fazer de tudo para chegar ao filhote. Além disso, havia o constante perigo de que os elefantes pudessem atacar os veículos. Mesmo estando dentro dos veículos, os guardas não podiam se considerar totalmente seguros. Portanto, eles mantiveram seus veículos estrategicamente posicionados entre a manada e o bebê, conscientes dos perigos envolvidos nessa tarefa desafiadora. Quando os elefantes se afastaram o suficiente, dois guardas agiram rapidamente. Eles correram em direção ao buraco e saltaram dentro dele. Caso a manada voltasse e encontrasse os dois homens tocando no pequeno elefante, as consequências seriam gravíssimas. Porém, esse não era o único problema. Uma reserva de caça está sempre cheia de perigos. O Parque Nacional não abriga apenas quase 700 elefantes, mas também os cinco grandes, que são os maiores e mais poderosos animais da África. Isso inclui naturalmente o elefante, o leão, o leopardo, o búfalo e o rinoceronte. Além disso, o parque também é o lar de uma variedade de outros animais selvagens e perigosos. Enquanto os homens estavam totalmente concentrados em resgatar o bebê e os demais guardas ocupados mantendo a manada afastada, havia sempre a possibilidade de que um desses animais selvagens se aproximasse dos humanos de forma inesperada. No entanto, eles estavam dispostos a assumir esse risco. Um dos guardas que estava dentro do buraco conseguiu agarrar o pequeno elefante, o que não foi nada fácil, já que nessa idade o filhote era apenas um pouco maior que um cachorro grande, mas consideravelmente mais pesado. Com a ajuda de outro homem na margem, os dois conseguiram empurrar o bebê elefante para um local seguro. O pobre elefante estava tão exausto e confuso que quase escorregou de volta para a água. No entanto, os guardas não permitiriam que isso acontecesse. Era hora de devolvê-lo à mãe para que ela pudesse cuidar dele. Logo, eles conduziram o bebê em direção ao restante da manada. O objetivo era colocá-lo em um local onde pudessem observá-lo com segurança, antes de se afastarem e permitir que a mãe chegasse. No entanto, surgiu um problema. O bebê elefante desenvolveu um apego aos homens. Quando o soltaram no chão e tentaram se afastar, ele o seguiu. Essa cena era adorável, e teria sido até engraçada se a mãe elefante não tivesse permitido que seu bebê, por quem estava preocupada há horas, brincasse com estranhos. Diante disso, os guardas deixaram o bebê à vontade e o guiaram novamente em direção à manada. Desta vez, sua mãe o avistou e começou a chamá-lo. Porém, o que aconteceu em seguida foi algo totalmente imprevisível. Enquanto os guardas observavam a uma distância segura, testemunharam a mãe correndo em direção ao seu bebê e abraçando-o com firmeza usando sua tromba. A emoção estampada em seus rostos dispensava qualquer palavra. Contudo, esses notáveis animais foram além. A manada se voltou em direção aos homens e expressou sua gratidão com suas trombas. Histórias como essa nos lembram da beleza e da importância da vida selvagem e da necessidade contínua de esforços de conservação para garantir que essas incríveis criaturas e seu habitat sejam preservados para as gerações futuras. E se você gostou, deixe um comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém. Essa é uma maneira incrível de mostrar seu apoio e nos ajudar a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa até você. Agora, imagine um homem caminhando tranquilamente com seus seis pastores alemães, todos sem coleira. A aparente obediência desses cães deixou todos ao redor boquiabertos, mas também levantou suspeitas de que algo cruel pudesse estar por trás desse comportamento aparentemente exemplar. Quer desvendar o mistério por trás dessa cena intrigante? Então não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho